Obrigada. 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 Um.. 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 É assim, eu sempre falo desse dia e dia. Eu sempre falo, eu sempre falo para a família. Eu até 4 momentos. Eu sempre falo que 4 minutos, e amanhã 4 minutos. Eu sempre falo 7 minutos, 6 minutos. O que que é isso? Eu estou indo para o lugar, no? Para o lugar. Mas depois eu fiz um colo também. Não. 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 Agora você está indo para o lugar? Não. 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 Olá, estudantes. Olá, bom dia, estudantes. Dikita, o que é a voz? Sim, mas. Dikita, como é tarde? Olá, estudantes. Dikita, o que é a voz? Não tem a voz? Dikita, o que é a voz? Sim, mas. Vamos. Estudantes, good morning. O que é a voz? O que é a voz? O que é a voz? Ok, vamos estudar sobre speed. Estudantes, you have already discussed our topic in motions. Ô, my cousin, what were you saying about motions? Em jour we discussed the motions about motions. Em дней And målics in motion and in what this process соответодно. Oh, another aspect we studied the type of motion. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?